Oi, aqui é o Mestre Digital, e hoje vamos conhecer o Warhorn. Esse site é extremamente útil e serve para você organizar seus jogos, ao mesmo tempo que se você for um jogador, você tem um local para pesquisar novos jogos. Quando você está procurando uma mesa para jogar online, é muito normal você entrar em uma comunidade de uma rede social ou o Discord. Essas são alternativas, mas o Warhorn possui vantagens para o jogador que está procurando mesa e para o mestre que quer publicar mesas. Para o jogador que está procurando mesa, você tem aqui diversos filtros que te permitem escolher coisas específicas. Você consegue escolher o tipo de plataforma de jogar RPG, aonde você vai jogar, você tem opções para escolher se você quer alguma coisa como o jogo organizado. A maior vantagem vem mesmo para o mestre, pois você tem aqui um local muito bom para publicar e organizar a aventura da qual você está precisando de jogadores. Você consegue criar aqui o anúncio da sua aventura, colocar aqui todas as informações referentes do que se trata aventura, data, o que você precisa. Você consegue colocar a gerência de data e hora, você consegue gerenciar quem vai se inscrever, quantos podem se inscrever. Ele suporta a gestão de eventos, então se você tem algum evento que você vai gerenciar, você consegue criando aqui um simples evento gerenciar todas as mesas. E os jogadores têm um controle aqui de inscrição muito bom. Ele inclusive suporta você informar que é uma mesa paga para os mestres profissionais. E o benefício vem que quando você publica uma aventura, normalmente alguns grupos te cobram que seja no formato específico do grupo. Ah, aqui você tem que colocar nesse formatinho aqui que é o nosso padrão obrigatório. Com isso, com Warhorn, acabou isso. Você coloca no formato que você julga que é correto. Esse site Warhorn é muito, muito bom. Ele é simples, o cadastro é muito fácil de fazer e ele te proporciona diversas vantagens. No momento, ele está todo em inglês. Mas isso é uma coisa que não afeta muito para o mestre nem para os jogadores. Porque as principais informações para os jogadores, você que coloca, e você coloca em português. E quando os jogadores ou você precisar de alguma coisa que gostaria que estivesse em português, você clica uma vez com o botão direito em qualquer lugar e coloca traduzir para o português. E o seu navegador vai colocar em português para você. Eu conversei com um desenvolvedor e ele é do tipo amistoso. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele pode proporcionar elementos melhores aqui para a comunidade brasileira. Mas, para isso, é necessário que haja mais gente da comunidade brasileira no mesmo. Então, fica aí essa dica para você fazer um teste no Warhorner. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um evento do zero para você aprender como faz e já poder publicar suas mesas. Ou, se você for um jogador, você pode já pesquisar alguma mesa para jogar. Vou começar pela parte mais simples. Quando um jogador quiser uma mesa, o que ele faz? Ele entra no site e aí vai ter um botão aqui, ó. Ver todos os jogos que estão por vir. Eu vou traduzir para ficar mais fácil. Olha que legal. Veja os próximos jogos. Ficou bem mais fácil agora. Vou clicar aqui. Ele me aparece aqui uma listagem com todos os próximos jogos organizados aí pela data. Ah, eu tenho filtros aqui. Então, você consegue filtrar o que você quiser. Você pode olhar os próximos jogos para facilitar a sua vida. Tal dia na quinta e... Ah, eu não sei como que é quinta em inglês. Vamos traduzir para o português. E olha que legal. A quinta-feira, dia 6, vai ter um jogo. Eu estou disponível. Só que esse jogo vai ser em alemão. Então, não rola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em português. Quando você clicar em português, olha que legal. Ele filtra para as mesas em português que aparecerem. Então, você consegue localizar as mesas para o seu idioma facilmente. Você tem opções até para escolher o sistema que você deseja jogar. A disponibilidade de português, no momento, está baixa. Mas, vamos divulgar essa ferramenta aí para ver se ela aumenta. A parte do jogador é bem simples. Ele vem aqui, escolhe a mesa que ele quer jogar. E ele vai aparecer nesta tela aqui. E aí, ele pode conhecer mais detalhes da mesa por aqui. Vai ter aqui os detalhes que ele já viu lá. Ele vai ver, ó. Tem um mestre confirmado. Ele vai ver quantas vagas tem. Então, players, zero de quatro. Se ele clicar nesse nome dela aqui, ele vai para as informações da mesa. Então, ó, tá. Resuminho, data, sistema, requisito, etc. Caso ele queira jogar, vai ter um botãozão azul aqui que ele clica. E ele pode participar da mesa. Ele pode se inscrever. Vai ter um cadastro. Ele precisa ter uma conta no Orrana para funcionar. Ele faz esse cadastro aqui e ele consegue entrar na mesa. Agora, para você que quer anunciar a sua mesa ou o seu evento, como é feito. Você vem no painel ou dashboard. Você pode sempre traduzir para o português quando você ficar na dúvida. Vai ter um botão aqui chamado listar um evento. Você precisa clicar nessa opção. Agora, ele vem para essa área aqui que ele te dá várias documentações de como criar o seu evento. Você vai vir no botão azul iniciar. Ele vai te pedir um título do que se trata. Vai ser realmente uma mesa só, tipo, a minha aventura de Fandelver. Ou vai ser um evento que vai ter muitas mesas. Você coloca aqui o título geral. Vou colocar aqui um nome de exemplo, qualquer um aqui, ó. Decida Avernus, uma campanha de D&D famosa aí, só de exemplo. Vou colocar o botão azul para avançar. Aí ele pergunta aqui, ele deixa já marcado para o padrão. É um evento online? Sim, é um evento online. Essa caixa aqui, ó, ongoing, o que ela quer dizer? Quer dizer que é uma coisa recorrente. Uma campanha ou uma aventura de várias sessões costuma ser recorrente. Se for uma coisa que é uma única sessão, talvez você queira desmarcar isso. E aí você coloca aqui, quando começa e quando acaba. Essa opção public que aparece agora, ele pergunta, você quer que esse evento seja listado para o público? Ou seja, qualquer pessoa consegue ver esse evento. Eu vou deixar desmarcado, porque eu não quero que apareça na listagem pública. Porque isso aqui é só uma demonstração, um teste, tá? Aí ele só pede para você confirmar. E aí você já conseguiu construir aí o seu evento. Agora a gente precisa preencher os dados. Clique aqui nesse botão da área principal do seu evento, aqui ó. Entrar detalhes. E aí você coloca detalhes aí. Eu vou colocar coisas básicas, você coloca o que você quiser. Se você quiser colocar uma imagem, você pode. Você vem aqui, ó, em algum local. E aí você vem aqui, inserir. E aí vai ter o botão imagem. Aí você tem que colocar um link válido. Link válido quer dizer que o final termina em um formato de imagem. JPEG, PNG. Depois que você colocar isso, ele puxa a imagem. Se funcionou, vai aparecer aqui o tamanho da imagem. Você só acerta as dimensões para não ficar muito bizarro. Você então coloca OK, a imagem vai aparecer aqui. Você pode formatar, se você quiser. Vamos dizer que você queira formatar as partes principais. Você vem aqui, ó. Coloca aqui, ó. Título. E aí você vai formatando. Então você consegue formatar rapidinho aí o seu evento. Beleza. Coloquei aqui os detalhes, uma imagem bonitinha. Salvei. Agora, quando os jogadores quiserem saber a respeito do que se trata. Seja uma aventura, seja uma one shot, seja um evento com muitas mesas. Eles têm um basicão aqui, beleza? Agora, o que você precisa fazer? Você vem aqui do lado direito, parte superior, na engrenagem. Clica aqui, gerenciar cenários. Você virar para essa tela que tem dois botões. O primeiro, você consegue colocar algum cenário pronto aí. Ele tem muita coisa aí de coisas oficiais. De Dungeons & Dragons, Pathfinder, tá? Provavelmente, você vai acabar não usando isso daqui. Então você vai vir para o botão direito aqui, que é adicionar um cenário customizado. Aqui, você dá o nome do que se trata. Se for, por exemplo, a sua mesa aí de uma campanha, uma aventura, você pode colocar A Aventura dos Infernos, beleza? Tá tranquilo. Então vamos colocar aqui A Aventura dos Infernos. Ele tem essa opção, essa caixinha que está escrito assim, Organizado Play. Isso é para caso o seu jogo seja um dos jogos organizados. Tem os jogos organizados da Paz, tem a do Dungeons & Dragons, etc. Tem outros também. Então, no caso aqui não é. Eu vou desmarcar. E aí, Game System. Aqui, ele te pede aí para colocar. Vamos dizer que seria Dungeons & Dragons. Você tem aqui, ó. Dungeons & Dragons, etc. Tá? Ah, mas eu jogo um sistema que eu fiz. O que eu faço? Você coloca Custom. Então você coloca aqui, ó. E aí ele coloca. O desenvolvedor, se você manda um e-mail para ele, fala, olha, adiciona meu sistema aí. Ele adiciona, tá? Então você pode também, se você quiser que o seu apareça aqui especificamente, você pode mandar um e-mail para ele e vai aparecer lá. Basicamente, o que você precisa é isso. Você criou aqui. Eu vou adicionar mais um cenário, tá? Para a nossa demonstração aqui. Ó, coloquei aqui Aventura. Coloquei um sistema aí para o exemplo. Agora que eu tenho cenários, agora que eu tenho cenários, eu posso vir aqui em engrenagens e ir em gerenciar a agenda, tá? Você só pode fazer essa parte da agenda depois que você criar cenários. Você clica nessa engrenagem, vem gerenciar a agenda. Vai ter um botão assim de mais, adicione. Você adiciona aqui o dia do seu evento. Vou colocar aqui que vai ser no dia 10 do 5. A hora está no padrão americano aí. A M é de manhã. PM é de tarde. Então vamos dizer que é 6 da tarde, tá bom? Aqui você tem que selecionar que é menos 3 Brasília. Porque senão o horário não fica certo na pesquisa, tá? Então você coloca aqui menos 3 e aí vai bater a hora certinho aí. Quanto tempo vai durar? Começa 6 da tarde e dura 3 horas, beleza? E ó que legal. Você criou a sua primeira entrada na agenda. No dia 10 de maio, das 6 às 9 da tarde. GMT menos 3, isso é importante. Beleza, você clica nessa entrada que você criou. Agora sim, finalmente, você vem aqui em sessões. Sessões, vai ter um botãozinho assim, adicionar sessão. Aqui é onde você vai dar a entrada na sua mesa, ou se for um gerenciador de eventos, nas suas mesas, tá? Vamos colocar o primeiro cenário aqui. A aventura dos infernos, beleza? Qual língua? Isso é importante. Você quer que o pessoal te pesquise pelo seu idioma. Português. Então, escolhi o cenário que criei, coloquei a língua aqui, português. Quantas mesas? Vamos dizer que essa mesa aqui só tem uma mesa, tá? E eu deixo no máximo 5 pessoas. Salvar. Olha que legal. A gente já tem aqui a nossa primeira entrada. Vamos dar uma olhada nela? Essa sessão aqui, tá? Ela tem algumas coisas importantes aqui. A primeira delas é isso aqui, ó. GM. Aqui é onde você faz a atribuição de GM. Vai ter uma caixinha aqui e você pesquisa ou o nome de usuário do Warhorn ou o e-mail da pessoa. Pesquisei um mestre aqui que eu achei, ó. Mestre digital, tananã. Tá? E aí você salva. Ó que legal. Para essa sessão, eu tenho aqui um mestre confirmado. E os jogadores? Você pode adicionar na mão. Eu não recomendo, porque aí daria o trabalho. O jeito certo é como a gente viu no começo do vídeo, tá? A pessoa procura mesmo e fala, vou me inscrever. Isso, essa parte aqui do lado, talvez seja importante. Se você quiser, você pode definir qual a plataforma vai ser usada. Ah, eu vou jogar no Fundsgrounds. Ah, eu vou jogar no Foundry, tá? Aí você pode colocar aqui. Você também pode definir qual a plataforma de som ou texto, tá? Vou usar o Discord, vou usar o Google, tá? Você consegue colocar essas informações aqui. Isso é opcional. Talvez seja importante. Talvez não seja importante para você. Beleza. Ó que legal. Essa sessão aqui basicamente está pronta. O basicão está pronto. Agora, vamos dar uma olhadinha em como eu faço mais uma. Ah, e agora para criar a próxima? É vir aqui no adicionar? Seria, seria, você pode simplesmente clicar aqui e adicionar outra. Mas, dependendo do caso. Por exemplo, quando eu montei uma aventura aí que eu anunciei, em vez de eu pegar e adicionar tudo de novo, eu vim aqui nesse botão. Tá vendo? Copy Session. Se você clica aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar toda essa sessão aqui e vai copiar. Você pode ser para outra data. Vamos dizer que você faz uma aventura que vai rodar toda segunda-feira. Você vai ter criado um outro slot lá, em outra segunda-feira. E aí você copia essas informações para a próxima segunda. Você consegue, inclusive, copiar as pessoas inscritas. Então, isso aqui é bem legal, porque agiliza bastante. Você só cria uma sessão e vai duplicando ela para as próximas datas, entendeu? Mas, o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero simplesmente criar uma nova sessão, porque agora a gente está vendo a parte de evento também. Eu vou em outro cenário que eu criei, tá bom? Eu vou em outro cenário que eu criei. Aventura aqui de Sérgio Worts, tá? E aí eu vou preencher um novo slot. Eu quero que seja português, porque eu quero que as pessoas joguem na minha mesa. Vou colocar aqui o número de jogadores e vou salvar. Olha que legal! Eu tenho a primeira aventura, eu tenho a segunda aventura. Estão vendo? E aqui é o mesmo processo. Você entra e você pode fazer a alteração. Você pode inscrever o mestre. Você pode adicionar aqui, tá bom? Agora, se você passar isso aqui para um jogador ou para o pessoal que vai se inscrever na sua mesa ou no evento, caso seja um evento, eles vão ver isso aqui. Registração está fechada. Você precisa abrir e ativar o seu evento para que eles possam se inscrever. Então, se você der uma olhada no seu evento aqui, Descida do Avernas, vai ter um botão laranja gigante aqui. O registro está fechado, entendeu? Você só clica aqui, abrir. Você vai marcar essa caixinha aqui, ó. O pessoal pode se registrar. Você pode deixar uma mensagem bem bacana. Aí, obrigado por se registrar na minha mesa. Olha, agora que você se registrou, entra no meu Discord. Não se esqueça que no dia do evento você tem que chegar a 10 minutos... Você pode colocar uma mensagem de recepção, entendeu? Ele suporta alguns recursos de HTML. Então, dá até para colocar uma imagem, uma formatada e deixar uma coisa bem profissional. Esse campo pode ser muito útil, tá? É o quê? Conexão Discord. Você pode... Aqui você tem três opções relacionadas ao Discord na hora da inscrição. A primeira, tanto faz se a pessoa tem a questão do Discord. Opcional. Você pode deixar um local onde o jogador pode, se ele quiser, já deixar a conta Discord dele. Que pode facilitar para o contato, entende? Ou requerida. Requerida quer dizer que é obrigatório que ele coloque um Discord. Se ele não colocar um Discord, ele não consegue se inscrever. Eu vou deixar aqui opcional, tá bom? Outra opção que pode ser interessante é essa opção que está marcada aqui, ó. Ativar GM Sign Up List, tá? Ele tem duas opções aqui que são legais. A primeira, permitir que os mestres que você designou tenham capacidade de modificar a sessão. Faz sentido você deixar isso aí para um evento. Se não for um evento, você, por padrão, já faz isso. Porque é só você que gerencia, tá? Então, isso aqui pode ou não ser útil para você. Deixar o mestre ver os dados de contato dos participantes. Mas, se você é o dono do evento, que é só a sua aventura, só a sua campanha, isso aqui não faz diferença também. Você já vai conseguir ver o Discord, já vai conseguir ver o e-mail dos participantes para poder contatá-los. Se for um evento, talvez isso seja interessante você habilitar. Basicamente, os principais pontos são esses. Aí você coloca salvar. Uma vez que você tenha salvo, você coloca aqui abrir e opa! Alguma coisa aconteceu. Aquela mensagem desapareceu. O que significa isso? Significa que agora, se eu der um atualizar nessa página, eu posso me inscrever. Então, eu vou clicar aqui em descida de avernos. Agora, nessa tela, o que o jogador deve fazer? Existem dois caminhos aqui, tá? O primeiro, registrar. Se ele colocar registrar, ele vai se registrar para participar do evento, mas ele não vai se associar com a mesa. Se você é um mestre que está colocando uma aventura ou uma campanha, isso aqui está até meio que tranquilo, tá? Ele só se registra e você sabe que o jogador vai querer jogar. E aí, lá dentro na sua conta, você só indica. Esse jogador vai nessa mesa aqui, tá? Se for um evento, isso aqui pode virar o caos, tá? Porque, se você tem, por exemplo, cinco mesas que foram anunciadas para o dia do evento e vários jogadores vão só se registrando, fica meio confuso. Então, o melhor mesmo para o jogador é sempre ele clicar aqui na agenda e vir no calendário. Também tem a opção aqui de agenda. E talvez seja até melhor, que é mais fácil de ver. E aí, ele vê, ó. Tem essa mesa aqui, tem essa mesa aqui. Ah, eu queria jogar esse negócio aqui, ó. Aí, ele clica no negócio que ele quer. Vai abrir essa tela, tá? E nesse local aqui, ele vai ter que vir no botão registrar. Coloca aqui, não quer o Discord no caso aqui, mas talvez você queira que seja obrigatório. Ele pode colocar um comentário. Olha, sonou, queria que me ajudassem, etc. Eu nunca joguei tal sistema. Ele pode escrever o que quiser aí para você e dar registrar. E agora, vem um detalhe importante. A pessoa, ela se inscreveu aqui, tá? Mas, ela não consegue realmente se registrar para as atividades. Isso é uma coisa que depende do seu caso. Você está montando uma aventura de uma sessão, de uma... É uma campanha, são vários eventos. Então, vamos entender essa parte aqui, porque a resposta certa para isso aqui depende do que você precisa. Do jeito que aconteceu aqui, o jogador, ele diz que quer participar, só que ele não está liberado. Ele chama aqui de Clear. Ele não está liberado. Então, o que acontece? Você, gestor da mesa, do evento, precisa liberar essa pessoa. E aí, onde que você faz isso? Você vem na engrenagem, Manage, que é gerenciar registros. Você clica aqui e vai vir para essa tela. Você tem um botãozinho aqui, ó, que chama Clear. Quando você der Clear, a pessoa pode escolher uma das atividades que quer participar. Eu vou liberar essa pessoa aqui, ó. Ela vai ficar verdinha, está liberada. Agora que essa pessoa está liberada, vocês vão reparar que existe um novo botão aqui, ó. Tain up. Se ela quiser, agora, em uma das suas mesas aí, ou da sua única mesa, se for uma, ela consegue fazer a inscrição dela. Então, qualquer uma que ela for, ó, tem um botãozinho aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar, vou clicar nesse botão, e aí vai aparecer uma mensagem. Olha, apertando aí o salvar, você está se comprometendo a participar como um jogador. Entenderam? Então, eu só venho aqui, ó, salvar. Então, ó, que legal. Agora, essa pessoa aí conseguiu se inscrever em uma das mesas, caso seja um evento, né? Se não era um evento, ela já está lá registrada, já está acessível para você como seu jogador da sua campanha ou aventura. Se você voltar aqui na área de registro, você vai ver que agora ele está contando aí como um jogador. Se você vir aqui na lista de gerência de sessões, olha que legal. Nessa parte aqui, nessa aventura, tem, ó, um de três jogadores. Entendeu? E você pode ver, inclusive. Olha quem está aqui, nosso jogador. Vocês estão vendo? Então, dessa forma aí, você consegue gerenciar. Mas aí você vai falar, poxa, mas toda vez eu vou ter que liberar o jogador? Isso aí depende da sua necessidade, tá? Existe um botão que isso fica automático. Eu vou mostrar. Você vai clicar aqui em Setup, nessas três listinhas aqui, ó. Você vai clicar em Options, Opções. Vocês estão vendo esse botão aqui, ó, automaticamente Clear Atendiz. Se você ativar isso aí, se você ativar isso aí, automaticamente, qualquer pessoa está liberada. E ela consegue aí se inscrever na mesa que ela desejar. Se a sua necessidade é essa, você pode marcar essa caixa e todo mundo está liberado por padrão. Isso agiliza muito aí em alguns casos. Pessoal, o básico aí para você chamar para a sua aventura rápida, para a sua campanha, para você gerenciar os seus eventos é esse. Eu vou passar mais algumas coisas que podem ser úteis e interessantes para você. Considerar essa uma parte mais avançadinha, tá? Vamos dizer aí que você é a pessoa que gosta de tudo bonitinho. Então, aqui em Gerenciar Cenários, você pode colocar uma imagem, entendeu? Vocês viram lá quando eu estava mostrando como o jogador se inscreve? Que apareceu uma imagem, apareceu um texto? Na hora que você cria o seu cenário aí, que você cria a sua sessão, você tem várias opções. Você... Eu estou vindo aqui e editando uma, mas você pode fazer isso na hora que você está criando, tá? Eu estou pegando essa aqui que eu estou editando, vou colocar aqui no botão editar. Eu tenho aqui o nome, né? Eu tenho se era organizado ou não, eu tenho o sistema que eu coloquei free para não ter dor de cabeça. E eu tenho aqui, ó, Show Optional. É mostrar campos opcionais. E aqui você pode colocar um monte de opção. Nessa parte que está aqui, blurb, cenário blurb, é o texto. Então, se você colocar um textão aqui, esse aí vai ser o resumo da aventura que vai aparecer lá para a listagem. Cover Art. Essa arte que apareceu aqui, gente, é um link para uma imagem. Você pode hospedar ou pegar da internet se você quiser em qualquer lugar. Mas tem que ser um link válido. Tem que terminar com .jpg, .png, etc. Então, aqui você consegue dar uma customizada aí para o seu cenário ficar com uma aparência legal. Ah, estou fazendo um evento aí. Beleza. Eu quero que cada evento tenha uma imagem para chamar a atenção. Eu quero que tenha um texto bacanoso. Beleza? Você pode customizar aqui. Ah, eu sou um mestre. Eu quero que a minha campanha tenha os cenários que eu vou postar bonitinho. Então, aqui você consegue fazer toda a edição e gerência. Na parte avançada aqui, o que aqui vai ter a listagem de toda a galerona aí que vai participar do seu evento? Você tem uma opção interessante de fazer o download disso. Ele te baixa um arquivo no formato CSV que você abre aí no seu aplicativo de planilha. Pode ser o Excel, pode ser o LibreOffice, pode ser a planilha do Google, tá? E aí você consegue ter a listagem de toda a galera que está inscrita na sua mesa ou no seu evento. Mesmo quando você está com a autorização liberada por padrão, você consegue mexer aqui. Então, vamos dizer aqui que tal pessoa você deu algum problema, ela não vai participar, sei lá, você pode dar unclear aqui para travar ela. Sei lá, de repente ela começou a se inscrever em várias meses aí, criando caos. Você consegue travar ela e fazer a inscrição manual. Caso você esteja fazendo um evento presencial, ele tem um botãozinho aqui na engrenagem, VNUS, que é para você colocar um endereço. Ah, esse evento vai ser em tal local, tal rua, tal dia, entendeu? Você consegue colocar aqui o endereço do local do evento. Então, você também consegue gerenciar eventos presenciais. Vindo na mesma engrenagem, Registration fees é o quê? Taxa de inscrição. Você consegue aqui também colocar um valor que você cobra para que a pessoa possa se inscrever. Você tem essa possibilidade dentro desse site. Vindo aqui na gerência dos eventos, você tem um botãozinho bacana aqui, que é Download CSV. CSV é aquela coisa que a gente já falou, você abre na planilha e você tem aí uma forma de consultar tudo que vai acontecer aí na sua aventura, campanha, evento, tá? Pode ser bem útil, dependendo do caso aí. Em cenários, novamente, eu quero mencionar novamente esse CSV, que para pessoal de evento isso é útil, tá? Provavelmente alguém de uma aventura única ou de uma campanha não tem nenhum uso. Agora, nessas três linhas aqui, ó, aqui tem opção para um caramba, tá? Primeira opção, vamos lá. Title. Aqui você dá o nome aí do seu evento. Ah, mas não era desse da Verdes, é outro nome, era um evento. Você coloca aqui. Ah, é só a campanha mesmo. Você pode deixar. Então, aqui você gerencia o nome se você se arrependeu depois. Nesse mesmo local tem algo que é importante. Você quer que isso seja listado publicamente? Se você colocar não, isso aqui não aparece naquela listagem inicial que qualquer pessoa pode pesquisar. Você vai ter que passar o link para a pessoa ver. Se você quer que... Se você se arrependeu e quer colocar sim, você só vem aqui sim e agora está público. Você salva e todo mundo aí pode pesquisar o seu evento. Contato. Aqui você poderia colocar um e-mail e a pessoa aí pode entrar em contato com você. Pode ser muito útil. Esse qual o tipo de evento aí? É um evento que acontece uma vez e acabou? Standalone? É um evento aí que é repetido? Você vê aí a necessidade. Provavelmente uma campanha vai ser uma coisa que vai ficar repetindo aí. Provavelmente aí um evento é uma vez só e já era. Isso aqui, você escolhe aí a necessidade. Esse location, ele tem uma coisa que é bem útil, tá? É bem útil. Você pode setar o seu padrão aqui de zona de tempo. Então, você já coloca aqui, ó. Eu sou de Brasília-3, aqui GMT-3 e a língua é português. Então, isso aqui já agiliza um pouco aí a busca de idioma e de horas. Aqui você define se é um evento online ou se é um evento feito pessoalmente. Da mesma forma que você customizou o título, você consegue mudar os detalhes do evento caso você tenha digitado alguma coisa errada, etc. Aqui é bem fácil. Você só edita e salva. Você tem uma área aqui de papéis. Aqui você consegue gerenciar o que as pessoas podem ou não podem fazer de acordo com o cargo. Então, vamos dizer assim que você tem aí as pessoas que vão só jogar. Você não quer que elas possam fazer nada, tá? Tem as pessoas aí que são mestres. Elas podem, por exemplo, sempre gerenciar alguma coisa do evento. Você confia nelas. Mas isso é uma coisa que você tem que pensar bem. Você realmente confia em todos os mestres. Você pode criar uma pessoa aí de membro. Que ajuda você a gerenciar seu evento ou sua mesa, tá? E ela tem grande poder também. E é isso aí. Você consegue criar papéis aqui pra cada situação. Deixar no padrão é uma boa ideia, tá? Opções. A gente já viu lá. Já viu com detalhes o que que faz, né? Caso você se arrependa, você sempre pode voltar aqui e fazer uma modificação. Isso aqui é uma coisa que pode ser útil pra alguns mestres profissionais e quem trata de eventos. Você tem um local aqui pra você deixar uma página de Facebook. E aí, se a pessoa clicar ou se ela curtir, ela curte a sua página. Então, isso aqui é interessante pra você. Então, essa ferramenta aí, acho ela muito boa porque ela é prática, entendeu? É pouca burocracia. Você cria ali rapidinho o seu evento, sua mesa, etc. Sem ter muita encheção de saco. A única coisa que você tem que fazer quando você faz o cadastro é confirmar que o e-mail é seu mesmo e acabou. Você pode trabalhar aqui sem dor de cabeça nenhuma. Não tem ninguém te monitorando. Ah, você tem que fazer desse jeito aqui o seu anúncio de mesa, entendeu? Você é livre. Eu gosto muito dessa ferramenta e seria magnífico se a comunidade brasileira a adotasse de forma que ela pudesse ter vários incrementos aí no suporte ao português. Espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo. E até a próxima! Tchau!